Vamos chamar o time todo, Clarissa, Pedro e Luísa em tela. Luísa Martins também nos ajudou nessas confirmações, Luísa, eu, Marina e ela. Marina, que é a dona da notícia, a gente entrou pra lapidar, né, pra ajudar um pouquinho a confirmar os nomes, Luísa. Eu queria saber o que você ouviu de dentro do Supremo Tribunal Federal, de repente, de expectativa, Luísa, sobre uma alternativa. Porque a gente tá vendo o governo tomar a frente das discussões, buscar, é claro, costurar um acordo, uma pacificação entre o Congresso e o Supremo. Mas o que os ministros dizem é, vamos mediar, vamos ajudar, não vamos resolver. Exatamente, Tainá. Inclusive, isso consta na maioria dos votos que foram juntados ali no plenário virtual, na sexta-feira, quando a liminária do ministro Flávio Dino foi submetida ali ao referendo dos demais colegas. Todos os ministros que colocaram ali um voto por escrito, porque alguns colocam apenas acompanha o relator, né, mas outros detalham um pouquinho mais. Todos os que detalharam colocaram com destaque essa questão de um diálogo institucional entre os poderes pra resolver essa questão da transparência e garantir a rastreabilidade da destinação, né, da autoria da destinação e do uso dessas emendas parlamentares. Mas, de qualquer maneira, mesmo defendendo esse diálogo, né, essa solução consensual entre os três poderes, todos os ministros, foi unânime a votação, todos os ministros confirmaram ali a liminar de Dino, no sentido de que, do modo como estava sendo feito, principalmente no caso das emendas PIX, não dava pra continuar. As emendas PIX eram, né, verba diretamente no caixa das prefeituras, que podiam usar esse dinheiro da maneira como melhor entendessem, sem necessariamente estar vinculado ali a algum projeto, algum convênio ou até mesmo alguma justificativa pro envio daqueles recursos, né. Então, todos os ministros foram unânimes nesse ponto. O ministro Nunes Marques fez ali uma pequena ressalva falando que deve ser preservada a discricionariedade do Poder Legislativo e do Poder Executivo em escolher as políticas públicas que devem ser financiadas com essas emendas, mas isso, na verdade, é um entendimento geral ali dentro do Judiciário, que não significa que não se possa dar essa decisão pedindo ali, por mais transparência, no monitoramento da destinação dessas verbas. Uma coisa que eu gostaria de comentar também, Tainá, é que haverá, de fato, esse almoço amanhã, como a Marina nos trouxe e a gente também ajudou a confirmar aí alguns bastidores da combinação, né, desse almoço entre Barroso, Lira, Pacheco, principalmente, né, em relação a esse tema das emendas. Mas na quarta-feira também haverá um evento, um grande evento no Palácio do Planalto, em que os três poderes, os presidentes dos três poderes estarão juntos para assinar um pacto relacionado aí ao meio ambiente. Vão estar o ministro Barroso, o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente Lula, todos vão estar no palco ali juntos, mostrando que a união institucional, em alguns temas, ela ainda prevalece, né, e nessa questão ambiental haverá aí um anúncio de uma agenda em que cada poder ali vai se responsabilizar por algumas medidas aí em um pacto de transformação ecológica. Pacto pela transformação ecológica é o nome correto do evento que haverá na quarta-feira. Então, é claro, houve essa decisão do Supremo, claro que uma decisão do Supremo que suspenda o pagamento das emendas sem transparência, ela gera sempre um desgaste, principalmente com o poder legislativo, com o Congresso Nacional, que não gosta de ver o Supremo interferindo ali nos seus procedimentos. Mas esse evento, em relação também a esse pacto ambiental, né, também mostra que há uma boa vontade dos presidentes dos poderes em construir uma solução consensual.